Estou aqui para contar um pouco de como foi a minha jornada na música. Eu não canto desde pequena, não estudei instrumentos desde pequena. Considero um grande presente, aliás, essa descoberta dessa nova janelinha que já estava ali, mas que ainda estava inexplorada. Eu tive a sorte de ter excelentes professores, tanto de piano como de canto. Comecei em 2013 a fazer aula, daí eu comecei a fazer shows, diferentes tipos de shows. Fiz curso de presença de palco e eu fui daí me sentindo mais segura. Não por timidez, porque eu dei muitos anos de aula, mas por estar num novo ambiente, que realmente não tinha ainda, que eu não tinha ainda essa vivência. Mas eu posso falar que a música foi tudo de bom e tem sido tudo de bom. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem a música. Eu comecei a compor, comecei a analisar coisas que eu não analisava. Fiquei muito atenta às histórias que chegavam, muito sensível a isso. Muitas músicas são de várias histórias que eu escuto, que eu sou ouvinte, enfim, que eu presencio. Então, a música é tudo de bom.